Siga aí! Vai! Meu santo que tá bom! É faculdade do samba! Alô, barroca, zona sul! É tudo nosso! Sou do samba que vai levantar poeira Vem fazer zoeira, zoeira De verde e rosa barroca é tradição É festa a noite inteira Sou do samba que vai levantar poeira Vem fazer zoeira, zoeira De verde e rosa barroca é tradição É festa a noite inteira No carnaval dos carnavais Em busca da felicidade Vou no poço da folia Embalado na alegria Buscar, buscar, buscar Buscar meu sonho na antiguidade Serer Ora, ser meu alequim Envolve incertinho Nas ruas da emoção Pintado nas cores tampelas Do meu pavilhão E cantou E batuque ecoa Vai ter festa e dia Acabada na garoa Se o frio chegar Quero te abraçar Cobrir de colares a luz do ar Quem é você? Eu tenho que querer Eu tenho que querer O pai começou Vem de lá Essa magia Do jeito que o rei mandou Quem é você? Eu tenho que querer Eu tenho que querer O pai lhe começou Vem de lá Essa magia Do jeito que o rei mandou Vamos seguindo Seguindo pelos cantos Desse mundo Te procurei na multidão Olha a chama A chama da paixão Sempre acessa Obrigado, meu Deus Dentro da água A construção Será você Será você Dentro do sol da primavera Pra reinar na nova arela Como o bimbo que errou Será você Será Que não brinde ao outro ovo Vou brincar De ver de vossa barboca É tradição É festa É festa A noite inteira No carnaval No carnaval Buscar na paz Em busca da felicidade Vou no corso da folia Embalado na alegria Buscar meu sonho Na antiguidade Serei Serei Eu abri Eu abri Vem ouvir Sertinha Tira 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 Pinar Nas coles São velhas O meu pavilhão Me cantou E batuqueiro Boa Vai ter festa Vai ter festa E tinha nada Na caroa Se o frio chegar Quero te abraçar, cobrir de colares a luz do luar Quem é você, meu bem-querê, o baile começou Vem de lá, essa magia, do jeito que o rei mandou Quem é você, meu bem-querê, o baile começou Vem de lá, vem de lá, essa magia Do jeito que o rei mandou Seguindo pelos cantos decimou Muitos te procuraram a multidão A chama da paixão sempre acerta E a da oposição Será você Feito só da primavera Pra ganhar na nova era Colomino que errou Será que no brinde ao ano novo Vou me encando Vou me encando É meu corpo É pra sair do chão É pra sair do chão Sou do samba Que vai levantar a coelha Vem fazer coelha Vem fazer coelha Que vem de volta a barba É a tradição É festa a noite inteira Sou do samba Vem fazer coelha Vem fazer coelha Que vem de volta a barba É a tradição É festa a noite inteira Que vem de volta a barba Alô, bicho, lê Aqui é festa a noite inteira Que vem de volta a barba Muito obrigado, meus poetas É festa a noite inteira Que vem de volta a barba Hahahaha Ha, 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 ha.